Nós temos aquele caso de um vídeo no YouTube, eu sou assíduo consumidor de YouTube, passo-lá pelo menos uma hora, seja a ver estatísticas, seja a ver curiosidades, seja a ver coisas às vezes sem nexo, porque às vezes preciso de descansar a cabeça, então deixa-me encontrar o vídeo mais parvo no YouTube, que é esse que eu vou ver agora, mas basta ver, por exemplo, um vídeo do YouTube onde é uma compilação das perguntas estúpidas que fizeram o Mark Zuckerberg do Facebook, o Senado norte-americano, aquilo não tem ponta para onde se pega. Há pessoas que não sabem como é que funciona o Facebook, do género, o Facebook é gratuito, então o que é que você ganha com isso? Então, nós temos anúncios, hello, e eu acredito que genuinamente essa pessoa não sabia. Ou se calhar o Facebook também é bastante fácil, mas as pessoas podem não saber. Há pessoas que não sabem distinguir, e isto é verdade e é preocupante, há pessoas que não sabem distinguir no Facebook um post patrocinado de um post orgânico, ou seja, é gravíssimo, se bem que quem ganha são as empresas, portanto é gravíssimo para uns, é muito bom para outros, é gravíssimo que as pessoas não saibam distinguir que quando diz patrocinado por baixo do nome, e no Instagram é a mesma coisa, e no YouTube também, quer dizer, no YouTube é bastante fácil, os vídeos são mais óbvios, mas ainda assim, pelo menos o Facebook e o Instagram é óbvio, para quem está deste lado, para quem percebe de internet, o que é um post patrocinado. Mas há pessoas que não sabem a diferença, e há pessoas que compram um produto porque dizem que viram no Facebook, isso que está a viram no Facebook, porque a pessoa pagou 7, 8, 9 cêntimos para aquela pessoa clicar e para aquela pessoa ir lá fazer, e a literacia transforma-se num problema de consumidor num estante.